Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a água com gás. Muitas pessoas gostam de consumir água com gás no seu dia a dia e muitas vezes ela é troca do refrigerante. A gente acaba colocando água com gás na nossa rotina. E aí que acabam surgindo diversas dúvidas. Será que realmente é uma troca válida? Será que essa água com gás não vai me fazer engordar? Será que tem algum cuidado que eu preciso tomar com água com gás? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e sobre algumas outras dicas e curiosidades também. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Aperta o botão aqui embaixo, é super rapidinho. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A água com gás nada mais é do que uma água adicionada de gás carbônico. Esse processo pode ser tanto natural, algumas fontes a gente encontra essa água já com gás. Mas a maioria que a gente compra no mercado é aquela água com gás feita pela indústria, que é um gás adicionado ali de forma artificial. E já é importante aqui no começo do vídeo que eu te fale que a gente vai conversar apenas sobre a água com gás. E não sobre aquelas águas que se dizem só água com gás, mas na verdade tem açúcar e diversos outros ingredientes adicionados. Inclusive a água tônica também não vai entrar nesse vídeo, porque ela nada mais é do que um refrigerante. E uma boa notícia para você que tem ainda dúvida, não, a água com gás não vai te fazer engordar. Porque ela não vai ter nada de calorias. Lembra que eu te falei que ela nada mais é do que uma água adicionada de gás carbônico. Então você pode tomar ela tranquilamente, que não vai te trazer esse efeito colateral. E outra dúvida que acaba surgindo, essa água com gás pode te ajudar a emagrecer. E eu te digo que sim, principalmente se você troca o refrigerante que você tinha o hábito de consumir pela água com gás. Inclusive muitas pessoas acabam adicionando rodelas de frutas, algumas folhas como hortelã, para dar um sabor todo especial para a água com gás e ficar ainda mais saborosa de ser consumida ali no dia a dia. Então acaba sendo uma troca super válida, porque o refrigerante tem diversas coisas adicionadas, inclusive o açúcar, corantes, aromatizantes e água com gás não tem nada disso. Então com certeza se você fizer essa troca, ela pode ser uma ótima aliada no processo de emagrecimento. E a gente falou um pouquinho sobre adicionar rodelas de frutas, alguns tipos de folhas, para deixar essa água aromatizada, essa água mais gostosa. Na indústria a gente já encontra algumas águas com gás que são adicionadas de aroma. É importante que você fique bem atento ao rótulo, porque na água com gás aromatizada, ela tem apenas água e aroma natural. Então não tem adição de mais nada, ela vai ter um leve aroma, às vezes é de limão, de tangerina, de morango, enfim, aí você tem que procurar o que tem disponível para você, aí na sua região. Mas é bem saborosa, e ela também se encaixa nisso que a gente está conversando nesse vídeo. Outra questão que muitas pessoas ficam pensativas é sobre a celulite, principalmente as mulheres, né? A água com gás, ela não tem relação com a celulite. Inclusive, não é o gás que vai gerar a celulite. A gente pensa logo nos refrigerantes, por conta do gás, mas na verdade não é isso. É a quantidade de açúcar que a gente encontra nesses refrigerantes, que vão favorecer ali o aparecimento da celulite. Isso porque a celulite, ela está relacionada com a quantidade de gordura que a gente tem no nosso corpo, e também com o nível de inflamação que está ali no nosso organismo. E claro, consequentemente, quando a gente toma muito refrigerante, que tem esse monte de açúcar, corantes, aromatizantes, a gente está aumentando o nível de gordura que a gente tem no corpo, né? Porque naturalmente a gente vai ter esse processo de ganho de gordura, e também vai estar aumentando a inflamação do corpo, o que consequentemente vai fazer a celulite aparecer com uma frequência muito maior. A água com gás não tem nada a ver com isso. Não é o gás que está relacionado. Inclusive, a água com gás, ela pode ser uma aliada do emagrecimento por conta da saciedade que ela ajuda a promover. Principalmente se você toma ali depois do almoço, tem o hábito de tomar um pouquinho de água, a água com gás vai dar mais saciedade do que se você tomar água pura. Isso porque a comida vai se manter um tempo maior ali no estômago, gerando essa sensação, então, de saciedade, né? Vai ser passado lá para o nosso cérebro de que ainda tem comida ali, que está tudo certo, não precisa trazer mais, né? Não vai desencadear aquela sensação de fome. Agora, se você é daquelas pessoas que já tem uma propensão maior a desenvolver gases intestinais, o ideal é que você evite tomar água com gás, porque ela pode intensificar esse processo. E vai te gerar, então, aquele desconforto, né? Na região abdominal, aquelas dores, até você conseguir eliminar todos esses gases. Então, o ideal é que você evite consumir água com gás. Pessoas que têm histórico de úlcera ou até mesmo de gastrite precisam avaliar a forma que se sentem após tomar água com gás. Tem pessoas que vão sentir um desconforto maior, e aí, claro, o recomendado é que evite o consumo, e tem pessoas que não vão sentir nada. Então, acaba sendo muito individual. O mesmo vale também para pessoas que têm doença de Crohn, e até mesmo a síndrome do intestino irritável. Então, realmente, tem que experimentar, tem que tomar água com gás, e ver como é que você vai se sentir depois. E a recomendação não é que você troque a água mineral que você toma ao longo do dia pela água com gás, porque isso, inclusive, pode diminuir a quantidade que você vai tomar de água ao longo do seu dia, né? Por conta dessa sensação de saciedade que ela vai trazer, até mesmo por conta do gás que está ali presente, você vai tomar menos água do que você tomaria da água mineral. Então, não é recomendado que você faça essa troca, mas sim que você utilize a água com gás em momentos pontuais do seu dia. E, claro, que ela pode ser um auxílio para complementar a sua ingestão hídrica. Então, se você tem dificuldade de tomar água mineral ali, aquela que é natural, que não tem nada adicionado, você pode, sim, tomar água com gás para ajudar na complementação, né? Ajudar a somar ali naquele teu dia. Mas nunca substituir 100% da água mineral pela água com gás. E você, já sabia de todas essas informações sobre a água com gás? Tem alguma receitinha, alguma coisa que você faz de diferente com a água com gás e eu não comentei aqui? Então, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber um pouquinho mais. E não deixe também de curtir esse vídeo que assim eu sei que eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você, então, nos próximos. Tchau, tchau!